No contexto da chamada Guerra Fria, um dos pontos principais em disputa eram as mentes dos formadores de opinião ao redor do globo, seja pelos soviéticos da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, seja pelos estadunidenses. Essa Guerra Fria cultural teve no Brasil um capítulo marcado por algumas peculiaridades, e é sobre elas que se debruça o sociólogo Marcelo Ridente em O Segredo das Senhoras Americanas, Intelectuais, Internacionalização e Financiamento na Guerra Fria Cultural. O livro trata de intelectuais, no sentido amplo, que abarca também certos artistas e estudantes que atuaram nas circunstâncias da Guerra Fria, buscando desenvolvimento pessoal e coletivo em sua atividade, com destaque no espaço público, por meio de iniciativas comunistas ou ocidentais. Já disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias. Legenda Adriana Zanotto